Eu conheço cada palmo de chão É só me mostrar qual é a direção Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas Viajar é preciso, é preciso Com a carroceria sobre as costas Vou fazendo frete e cortando o estrago E aí pessoal, tudo bem? Rafaão aqui pra mais um vídeo e hoje Trazendo uma nova série aqui no canal Trazendo caminhões, essa série Ela tem que trazer caminhões aleatórios Vou estar trazendo alguns caminhões aqui do World Truck É muito jogo Do World Truck no canal aqui Deixe nos comentários o próximo modelo de caminhão E hoje estaremos trazendo o Volkswagen Titan Da série Carga Pesada Hoje iremos fazer uma curta viagem com ele aqui Só pra dar aquela preparadinha, aquela quesidinha no motor Provavelmente vai demorar, vai esse vídeo aí ser um pouquinho longo Por causa que eu peguei uma carguinha, já tá pronta uma carga pra gente lá buscar Então pessoal, fiquem ligados Curtam, compartilhem Deixem o like nesse vídeo aí Meta de 5 likes E rumo a 140 inscritos Vamos nessa Cheio de enrolação que eu tô falando demais Vamos nessa Daquela baixadinha aqui Rapaz O caminhão tá solcando Então tipo, todo esse som dele é modificado já É o som do caminhão solcando O caminhão é baseado na série Como eu disse na série A carga pesada Que foi transmitida lá A abertura aí do vídeo Eu espero que tenha dado certo Vocês viram aí E tá aqui a nossa carga Já tá tudo pronto Já Vamos engatar ela aqui Ó, já tá tudo escrito ali ó Carga pesada Vamos nessa Vou tentar dar aquela Curvinha aqui Tá Engatar de primeira Pimba Pimba Mangaba Tá me dizendo que eu errei o pimo Eu errei o pimo, sério? Eu sou um animal Não sirvo a pilotar esse caminhão Ai Ai, ai Aí foi Foi tudo torto, mas foi O importante é ir Vamos nessa Vamos nessa Vamos dar aquela aceleradinha ali Curtir um pouco a viagem, né? Ó, pessoal Espero que curtam Compartilhem Espero que vocês gostem Essa série E deixa nos comentários Como eu disse ali No início do vídeo Qual que é o comentário? Qual caminhão vocês querem que eu traga? Pode ser qualquer caminhão Costellation Menos os caminhões pagos do jogo Que daí já é muito sacanagem Aí eu não vou ficar pagando dinheiro no jogo Mas escolham qualquer caminhão Qualquer caminhão que você der pra comprar Eu vou estar comprando aqui Trazendo os vídeos dele E espero que vocês curtam essa série Beleza? E se você tem um canal no YouTube E quer que Quer que eu compartilhe aqui o canal Quer que eu coloque na introdução do vídeo Manda aí Se inscreva no canal E coloca o nome do seu canal aí nos comentários Que eu vou estar Atreendendo no próximo vídeo Dizendo o seu canal Fazendo uma propagandizinha aí Fiquei apoiozinho De graça Mas se inscreva Tem que estar inscrito no canal Beleza? E, pessoal Até o final de semana Vamos ver se a gente consegue bater Pelo menos 140 inscritos Tá finalizando essa semana aqui Literalmente O vídeo de Ah, começou a chover Ah, como eu amo chuva E Vamos nessa Tá bonito demais, hein Tá muito bonito esse caminhão Rapaz Ah, essa vontade do limpador É emocionante É emocionante Vamos nessa A curva é um pouco mais aberta Porque Pô Sei que a carga é maior que o caminhão, né Literalmente a carga Tipo, o tamanho dela Comparado com o caminhão É Até estranho ver Não sei Acho que vão pegar Uma serrinha aqui Mas a serrinha Acho que é pequena Eu acho, né Lembrei Que não é um bom trecho Que eu gosto de pegar Nossa Que isso, meu Tá louquinho, meu O caminhão O caminhão não tá querendo Isso aqui É que também Ele é um dos caminhões iniciais Samuza que Pra ser inicial Tem que ter um bom dinheirinho Né, papaz Pode ser um caminhão iniciais Mas é caro Que dói Até agora A data do jogo Não atualizou ainda Dia 29 do 6 de 2020 Sobe Acelera Caramba Parece que eu tô puxando uma pedra A pedra é colossal Agora foi Ele tem um interior Esse caminhão do interior Tá aqui bem simples, né Mas eu percebi Que o caminhão Não é tão forte, né Ele é um caminhão Toco, né Não é um caminhão Tocado É só um pouco Fazer o que, né Eu queria Se tivesse a versão Tocada Eu ia colocar Mas só tem a versão Toco dele Daí eu não sei Se da série Era trucada Ou era Toco Se quer alguém Assistir a série Deixa nos comentários Que eu não me lembro Vou assistir Mas Não tô me lembrando Ele tá indo Não sabe se o sol vem Não sabe se chove Vou pegar o bloqueio diferencial Meu Deus Anda Tá muito pesado Sério, pessoal Nunca Nunca puxei Tanto Nunca sofri Tanto Pra subir Uma ladeira Nossa Mas esse caminhão Consome muito Infelizmente Esse caminhão É um caminhão Que consome demais Tá ligado Que eu Não consegui descansar Aqui a mão Porque tá difícil Eu tô segurando demais A velocidade ali E o caminhão Tá sofrendo Eu sabia que ia Eu não sei nem Se daqui é a parte Pior Ou é A parte mais Tranquilo Mal sinto que coisa Os fins ainda estão Por ver Essa viagem Não vai ser Um mar de rosas Mas estamos testando O limite Do caminhão Legal pra ir O motor Uma vez Eu já despenquei Dessa ladeira Aqui Com o caminhão Tava com um Scania Despenquei Lá embaixo Perdi o controle Vamos nessa Só acelerar Agora Ah Eu nunca mais Vim nesse lugar Detesto essa serra Tem mais ainda Sério Acabou Fala que acabou Acabou Tem que enfim Descer aqui Ah Não acabou Não Ai ai É pessoal Parece que vai ser Muito empolgante Subir essa serra Sofrendo Tentar fazer um zigue-zague Pra ver se ajuda Meu Deus Que isso Meu Pior que a toca automática Parece que tá Engato Terceira Morre o caminhão Não dá pra engatar Terceira É Vai ser o vídeo inteiro Subir da serra Só isso Ai ai Eu não quero dar um corte Senão vai ter graça Pra cortar essa viagem Mas tá me irritando Nossa Pessoal Vou tentar engatar Aqui o manual Que já volto Voltei aqui Então aqui Subindo a serra Aqui Já Engatar a segunda Agora só vai na segunda Agora só vai na segunda Esse vídeo aqui de segunda Porque Vocês viram Se eu deixar Colocar no automático O caminhão vai Chega lá Engata a terceira E ferra com tudo Terminar de subir Deu engata a terceira Senão não dá Dez minutos de vídeo Só subindo Uma ladeira Sério Nossa Não sei nem o que dizer Agora tá indo Deu um pauzinho rápido Pra vocês perceberem Só pra Engatar o manual Automático Quer dizer Agora tá indo Agora só vai Igual não vai parar Esse caminhão Eu queria fazer Uma viagem mais curta Mas fazer o que A ideia é Uma e sai outra Ai ai Doze minutos de vídeo E a gente tá No mesmo lugar Praticamente quase nem andou Por favor Falar que acabou Parece que acabou Eu gosto De essa sensação De acelerar o caminhão Ai Não mais quero Passar por Essa serra Pessoal Risquem Essa cidade Que a gente vai ali Que a gente nunca mais vai Meu Deus Se eu pegar essa serra De novo Até pra descer Vai ser um saco Agora a gente só vai É Pra trocar a sétima Pra oitava marcha Tá meio bugado Vai fazer o que É estranho Mas vamos nessa Não fingir que não é tanto Subindo Subindo Ah vou parar aqui na balança Vou parar aqui Vou parar aqui Daí eu vou Fazer tudo O processo Daí eu já volto Beleza E aí pessoal Voltei Pessoal Acho que eu vou Estar ensinando O vídeo por aqui Vamos estar fazendo Duas partes Esse vídeo Porque infelizmente A viagem ficou Muito longa E já que é um caminhão De Caminhão importante Um caminhão de série Um caminhão marcante Eu vou Estar fazendo Uma parte 2 Aqui desse vídeo A gente vai estar Finalizando No próximo vídeo Eu espero Que estejam Finalizando No próximo vídeo Pessoal Espero que tenham gostado Curtam Compartilhem Mais Para as pessoas Podem assistir Fiquem com Deus Que é a base de tudo E até mais pessoal Fui Ai ai We used to hide Under the covers Serenade each other With careless melodies Something buried Deep inside us The major and the minor Were like piano keys You played for me You played for me